Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se encontra com aquele rico que quer saber o que ele deve fazer para entrar nos reinos dos céus, ou seja, o que é que ele precisa fazer para ser salvo e aí, depois de Jesus responder os mandamentos, o rico pergunta, mas me falta ainda alguma coisa, trata-se de uma pessoa bem intencionada, Jesus olha para ele e o ama, diz o Evangelho de São Marcos, então, o que é que falta para este homem? Jesus lhe ensina então o caminho da santidade, da perfeição, do desapego das coisas desse mundo, por isso pede ao rico que vá e venda tudo o que ele tem e se conclui o Evangelho do Evangelho, com aquela ideia paradoxal diante do rico que se afastou por causa da sua tristeza de não querer se desapegar, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, como interpretar esta frase, ou seja, será que nenhum rico pode entrar no reino dos céus? Santo Tomás de Aquino, no seu comentário a São Mateus, resolve essa dificuldade interpretativa, ele diz assim, veja, o Evangelho não diz que é difícil uma pessoa que possui riquezas entrar no reino dos céus, é difícil um rico entrar no reino dos céus, existe uma diferença, esperança, porque o rico é aquele que coloca o seu coração, que coloca o seu apego nas coisas materiais, enquanto eu posso possuir riquezas e não colocar ali toda a minha esperança, você pode dizer assim, não, Santo Tomás está simplesmente burlando o Evangelho e tentando adaptar para a justificativa dele de salvar os ricos, mas não é isso que Jesus diz, Jesus diz que os ricos não entrarão, bom, Santo Tomás está fazendo essa interpretação olhando para o todo das Sagradas Escrituras, veja, por exemplo, o que São Paulo diz no final da primeira carta a Timóteo, ele não diz que nenhum rico entrará no reino dos céus, pelo contrário, ele chega e diz, ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham a sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus que nos provê abundantemente, então, São Paulo não diria isso se os ricos não pudessem entrar no reino dos céus, mas São Paulo continua e aconselha, diz, vejam bem, enriqueçam-se de boas obras, sejam prontos para dar e generosos, então, o rico pode se enriquecer espiritualmente, se ele for pronto para dar e for generoso, assim acumularão para si mesmos um valioso tesouro para o futuro a fim de obterem a vida verdadeira. Bom, então, está dito, os ricos podem entrar no reino dos céus desde que sejam generosos, desprendidos, desapegados, mas, ao mesmo tempo, é importante salientar o fato de que as riquezas constituem sempre uma tentação e uma dificuldade. O próprio São Paulo diz, nessa sua Carta a Timóteo, alguns versículos antes que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, ou seja, a filargíria, este apego às coisas materiais. Nós vivemos num tempo que, infelizmente, está hipnotizado pelo dinheiro, as pessoas veem a destruição da nossa cultura cristã e nem ligam, mas é só aparecer uma crise econômica para que governos caem, o mundo desaba. Onde está o nosso Deus? Onde está o nosso tesouro? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, coloquemos o nosso tesouro em Deus e, nesse tempo de crises e crise econômica para o nosso país, não sejamos egoístas, mais solidários, desapegando-nos de nossas riquezas e fazendo o bem aos que mais necessitam. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.